Música Encontrei o Marco aqui no jogo passado contra o Cuiabá Ele foi um fanista como todos nós, meteu um 4x1 E hoje contra o Criciúma, Marco? Hoje 1x0 no São Paulo, tranquilidade 1x0 é goleada, né? Goleada, só pra voltar moral, pro time voltar a vencer Porque pelo amor de Deus, tem que perder o Cuiabá em casa E outra, aí embala pra jogar com o Bahia, que vai ser difícil, né? Vai ser um jogo difícil, cara, é risco colocado no campeonato Então tem que ganhar hoje pra jogar bem contra o Bahia E daí ficar tranquilo de novo no campeonato, não sofrer nem baixo E ó, seguinte, entre os 3 títulos que o São Paulo tá disputando Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão O que você quer? Qual que é o que você mais espera? Libertadores Sem dúvida? Sem dúvida, Libertadores Assina agora? Assina agora, Libertadores tranquilamente Mas também não pode passar sufoco no brasileiro, né? A gente tem que pegar um G4 ali e classificar sem erro, né? Não, não pode Tem que jogar direitinho pra não passar sufoco lá embaixo Porque tem horas que a gente vai ter que poupar o time Vai perder ponto, não tem que fazer Mas a gente tem que ficar lá em cima Ficar em nono, oitavo, assim, no campeonato E ganhar Libertadores já é suficiente Marco, não vou precisar nem te ensinar Que a gente tem um lema lá no canal 3 Zagueiros Que quem acertar vai ganhar ingresso Essa é a minha promessa no jogo de hoje Vamos lá, se você lembra Infelizmente, você não sei Isso TV no Mundo, 3 Zagueiros no tubo Vamos lá Ó, seguinte O Marco falou que sabe decor o lema do canal 3 Zagueiros E ele não vai errar Vamos lá 1, 2, 3 TV no Mundo, 3 Zagueiros no tubo É isso? Foi quase Foi quase TV no Mundo, 3 Zagueiros no tubo Beleza? Terceiro Take 3 O Marco aqui falou que sabe muito Qual que é o nosso lema do canal 3 Zagueiros E ele não vai errar Não vai errar Vamos lá, Marcão Tá com você TV no Mundo É, caralho Fala, galera 3Z Tô aqui com o Gabriel Família inteira tricolor aqui Com a Letícia E a Beatriz Vamos lá Seguinte Como é que vocês consideram a fase do tricolor hoje? Óbvio Viemos de duas derrotas Mas hoje tem que ter Vira a reabilitação, né Gabriel? Viemos Trouxe a família A Bia, a Lelê Minhas filhas 11 anos e 18 anos Tricolor de coração desde sempre Temos que dar força pro tricolor Porque a fase tá ruim Mas Vamos pra cima Vamos pra cima É isso Ó, seguinte Dá um palpite aí De quanto vai ser o jogo Mas tem que falar alto Então quando eu cantar Vou contar até três Aí quando a gente falar Um, dois, três Vocês vão TV no Mundo 3Z com tudo Pode ser? Pode ser Então eu vou ficar aqui até aqui atrás E vocês juntam aqui Vamos lá Um, dois, três TV no Mundo 3Z com tudo Não, mais forte De novo Vai TV no Mundo 3Z com tudo Vamos lá Tô aqui com a Juliana Juliana E o Valfredo 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 aqui Seguinte Eles sabem tudo aqui do lema Do nosso canal 3Z Eu vou pedir pra eles fazerem aqui Essa chamadinha Vamos lá Como é que é, Juliana? TV no Mundo 3Z com tudo É isso aí, galera Vamos São Paulo Vamos São Paulo Uma vitória Take 4 3Z com tudo 3Z com tudo Tá Eu vou fazer o TV no Mundo Você faz o 3Z com tudo Não Take 4 Seguinte O Marco aqui Falou que sabe tudo Do canal 3 Zagueiros E ele falou Que não vai errar O lema do canal 3 Zagueiros Eu vou só dar a deixa TV no Mundo 3Z com tudo 3Z 3Z com tudo Uma hora vai Uma hora vai Vamos lá Seguinte Estão aqui com o Vini Que é tricolor raiz Aqui Vem sempre no Morumbi Mas é o seguinte Canal 3 Zagueiros Tem o lema Você tá ligado, né Certo Qual que é o lema, Vini Conta pra galera aí Mas tem que ser com animação Com animação TV no Mundo 3Z com tudo É isso aí, garoto Bora Bora Então vai de novo Olhando pra câmera Fechou TV no Mundo 3Z com tudo Vambora Estou aqui com o pessoal Estou aqui com o pessoal Que veio direto de Miami Galera Não é pouco amor E um de lambuja, né? Sem gols Boa Baliza zero Como falou Na sua vida Baliza zero Como dizem Arnaldo E Tironi É o seguinte Eles vieram de Miami Mas ó Parece que lá em Miami Lá em Fort Lauderdale Na Flórida inteira Só se fala do 3Z Tanto é que eles sabem O lema do canal 3 Zagueiros De cor Então vamos lá Com animação Porque senão o 3 a 0 Não se realiza Vamos lá 1, 2, 3 TV no Mundo 3Z com tudo Estou aqui com o Thiagão Que veio aqui me cumprimentar Que está com essa bela camisa De Rogério Senni Essa é clássica É inspirada, né? Essa aqui é inspirada no 2005 Do Mundial, né? Exatamente Vamos lá, Thiagão Qual que é a sua expectativa? São Paulo está precisando Desses três pontos Mais do que qualquer coisa E hoje? Quanto é que vai dar? Eu acho que hoje A gente dá a volta por cima Acho que hoje é 2 a 0 Para ir embalado E pegar o Bahia Do nosso querido Rogério Senni Mas para não ter dúvidas Que o São Paulo chega Favorito em casa, né? Exatamente Acho que esses dois próximos jogos É vitória para a gente E estamos fechados Com o Zubeldia, né? Fechados com o Zubeldia É isso aí Nada de Carpini que abra Esse papo aí Está todo errado Olha o seguinte, Thiagão Vou pedir uma gentileza para você Com direito a um brinde Se você acertar O Canal 3 Zagueiros Tem um lema Que a gente fala sempre Que é TV no Mudo E 3Z com tudo Mas se você falar Com toda a sua empolgação Do seu peito Ele se concretiza O placar que você falou Então vamos lá 1, 2, 3 TV no Mudo 3Z com tudo Olhando para essa câmera Beleza? TV no Mudo 3Z Com tudo Com tudo Com tudo É isso, garoto Está aqui Valeu Dá um abraço para o Magno Eu sigo ele Aí, ó Magnão, tem um fã seu aqui É isso Que se dane os nazis É isso, garoto Take 5 Bom, o Marcos Que não perde uma live Do canal 3 Zagueiros Sabe tudo do nosso canal Sabe inclusive o lema Deste canal Que é TV no Mudo 3Z Só porque você acertou De primeira Aqui O nosso lema Vai ganhar Um adesivo Do 3Z Muito obrigado Boa, garoto Valeu Vamos, São Paulo Ó Seguinte Estamos aqui com o Matheus Coutinho Matheus Você está aqui Já vindo para o estádio Para o Morumbi Para o Sacro Santo Ouvindo o canal 3Z Você sabe como é que é o lema? Fácil Como é que é? TV no Mudo 3Z Com tudo, rapaziada Vambora Para cima, São Paulo Tchau Tchau Tchau